E a partir de agora vamos continuar fuleiras, vai menino! Juninho Cidez, o Moral de Garanhuns Abre o som do porta-malar, botar cata pra dançar O sol do porta-malar, tá mais importante Abre, 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 abre.. Fiquei sabendo que a galera endoidou Quem quer ganhar dinheiro, por favor, me diga Por isso que o nome é Búzio do Maluco, isso é loucura Mas abre o sono, corta a mala, corta a gente A gente faz uma cerveja que isso vai pegar A gente faz uma cerveja que isso vai pegar A gente faz uma cerveja que isso vai pegar A gente faz uma cerveja que isso vai pegar A gente faz uma cerveja que isso vai pegar A gente faz uma cerveja que isso vai pegar A gente faz uma cerveja que isso vai pegar A gente faz uma cerveja que isso vai pegar A gente faz uma cerveja que isso vai pegar Joga baixinho, amorinho É o seguinte, ó Quando eu mandar dizer o ro-ro Quero jogar a mãozinha em cima